O Júnior, como é que está sendo esse trabalho aqui? Você estava aí com o problema na canela, né? Mas até o início do Campeonato Brasileiro, que é o que vale realmente, vai estar bem? O que aconteceu? Então, na verdade, foi uma pequena dorzinha ali no joelho, na verdade não foi na canela, né? Mas não só para o brasileiro, que é a prioridade do clube, mas para a Anaense, se Deus quiser, já vou estar melhor já, para poder estrear já dia 29. Na verdade, o Campeonato Paranense é muito importante, né? Porque é a competição que pode dar o ritmo para o jogador, daí sim, para o Campeonato Brasileiro. Sim, claro, o estadual, como serve para todos os clubes, montar o time para o brasileiro em busca de uma entrosação do elenco. Então, isso acaba ajudando a gente bastante. O Paranense acaba virando uma prioridade para a gente, para poder buscar o título ali que faz tempo que o clube não vem, deixando o Paranense para o clube. Como você vê essa possibilidade da vinda do Ronaldinho Gaúcho para cá? Então, eu vejo como uma ajuda não só para o elenco, como para a instituição do clube, né? Então, é uma vinda boa, porque é um cara experiente, um cara que já jogou no Barcelona, na seleção brasileira. Então, isso vai favorecer a gente, com certeza, aí para o resto do ano. Ô, Júnior, qual a segurança que a temporada do ano passado te deu, agora para 2017? Você é um cara mais experiente neste momento, mais seguro? Então, eu já fiz um ano e seis meses que eu estou no profissional, né? Então, acaba adquirindo essa experiência. Um pouquinho em pouquinho, a gente vai querendo aperfeiçoar cada dia a mais o nosso futebol, para mostrar dentro do campo, professor, que a gente tem qualidade para estar atuando aí a temporada toda, igual eu tive a felicidade atual no ano passado. O que muda no Curitiba em relação ao ano passado com a chegada desses novos jogadores? Então, tem que mudar, o que muda é isso, né? Esses novos jogadores, e a gente tem que ter um pouco mais de vontade de querer ganhar dentro de casa, não só dentro de casa, como fora de casa, em busca de vitórias também.